Vanessa, olha pra mim. Esse bebê que tá aí na tua barriga é filho do Rafael mesmo ou é desse outro? Quer dizer, você é um macho só, né? Olha aqui. Eu só não enfio a mão no meio dessa tua cara porque tu tá grávida. Agora tu toma cuidado comigo. Cuidado comigo, Vanessa!